Senhoras e senhores, seja bem-vindo a mais um Diz Quack! Homestuck, clube de livros, de games, não é de games que... É o clube de livros, clube de um livro, de um livro por enquanto, depois quem sabe serão de livros, que a gente vai terminando aí, de acordo com... Liguei e lê livro mais seu velho! Galera, estamos aqui hoje com a Ariana Maciel. Oi! Com o Lucas Q. Olá! Com o Samuel Pechis. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu, do Diz, e o Luiz, em memória. Em memória. Escanso em paz. Final da cruz com a mão esquerda. Mads, do Quack Club de Jogos. Olá! E cosmos da internet. Há alguns anos, vivi em Itabira. Principalmente, nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que não é vida, é porosidade de comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizonte. Você tá querendo levar uma porrada, né? Pariu. Eu gosto que todo mundo ficou em silêncio durante o bom tempo. Eu achei que fosse ser curto. Não, não, não. Eu falei, vou deixar, vou deixar. Gente, se você quiser acompanhar esse episódio, sem ter nenhum spoiler, e querendo entender um pouco mais do que a gente tá falando, você vai ler Homestuck, da página 2626, até a página 2984. Leia essas páginas, agora. E o hábito de sofrer que tanto me diverte, é doce herança de Itabira. De Itabira, de Itabira. Saudade de quando não tinha o Cosmos no mundo daqui, né? A gente falava sobre as coisas. A gente falava sobre Homestuck, não. Lembra? Sei lá o que que a gente lembra. Bons tempos. Esse tempo era semana passada. Semana passada, as duas semanas que passou, a gente ficou sabendo um pouquinho sobre os trolls. A gente conheceu os trolls, todos eles, cada um de um signo. A gente até falou sobre qual signo é qual mesmo. E se bate ou não bate. E aí a gente descobriu que os trolls, eles se ligaram num jogo muito louco, pra tentar salvar a raça deles. E depois de muitas tretas, e muitas tretas, eles conseguiram finalmente vencer o jogo. E quando eles estavam pra pegar o prêmio, Lau, eles não conseguiram pegar o prêmio. Tiveram que fugir, corrido pra Derce. Pro Veio. Pro Veio. E estão lá no laboratório, escondido. E descobriram que eles tinham criado um universo. Um novo universo. Nosso universo. Dos humanos. Eles acham que o culpado, por eles estarem lá, eles acham ou não, eles têm certeza, né? São os humanos. E os quatro principais do Homestuck que a gente tinha conhecido antes. E foi aí que parou. Foi tudo que a gente debateu em dois episódios de programa. Com muitas outras coisas, como beijo, sexo de alienígenas e... Pelo amor de Deus, não. Morte de criança, abuso físico e emocional. Eu nem lembrava que tinha um ano mais o Homestuck. Qual o nome deles mesmo? Sérgio, Pedro, Aline, Mariana. Jake e Rose. Ramuel. Jake e Rose, os dois do Titanic, né? História muito inspirada. Mas é, fazia um tempo do Cassete que a gente não via eles. Jaqueline. E aí, esse episódio já começa com o Flash, muito bonito, né? Nossa, fantástico esse Flash. E é bom que o Flash já começa chupando, né? Assim, incrível. Nossa, galera, vocês não têm ideia como foi pra mim ler e ver o meu chip concretizando na parede dos chips, assim. O Karkat com o John. Olha, assim, rígido, rígido. Mais ou menos, né? Eu não acho que pegou assim tanto de verdade, não. Qual deles? O Karkat e Jake. Karkat e Jake. Não, mas tem o do passado, o do presente e o do futuro, né? O Karkat e o do passado. Eu acho que todos, né? Todos. Não, é o Karkat, o que ele passou pro Vail e tava vendo a vida do John. Caralho, 100% pequeno preço. Ele passou, viu, é a primeira conversa do Karkat com o John, ele tá aí em cima do John. Então, absurdamente, eu te odeio, tu não quer assim me odiar também, vamos transar, né? Assim, essa é a conversa que eles têm. E aí a gente também tem a... A gente tava falando outro dia, no nosso chat secreto, que os humanos, eles seguem uma timeline muito mais... Como que eu posso dizer? Linear do que os trolls que ficam passando as histórias de um lado pro outro. Entretanto, já começa com o Jake, o nosso querido amigo Jake, vestido com uma roupa... Não vou conhecer esse... É, por favor, por favor, John. John Egbert. Pronto. Com uma roupa absurda, né, cara? Tipo, outro computador, negócio assim que... Ele tá no mundo do Dave também. Então a gente não sabe quando que isso vai acontecer, mas a gente sabe que no final dessa conversa aqui, ele tá indo ver o Karkat pessoalmente. Não só isso, mas acaba a linhazinha do tempo dele ali no chat, né? É, porque pelo que eu entendi, eles vão forçar... A mesma coisa que aconteceu no final da linha do jogo dos trolls. Então tá do Scratch. Então, teoricamente, talvez seja o mesmo Scratch, né? Talvez, seja o mesmo Scratch. Talvez. É, porque... Rob Stuck. Porque, né, quando eles criaram o universo lá, blá blá blá, final de Skye, é aquele negócio meio Big Bang. Que pro Big Bang acontecer, ele já tem que ter acontecido. Então, tanto faz. A gente não sabe se a timeline corre paralela dos dois mundos, não dá pra saber porra nenhuma. Bom, eu ia voltar pro shipping, desculpa. Pode voltar. É porque eu tô vendo as minhas anotações aqui. E é querido que ele considera a relação dele com a Tereza no quadrante do amorzinho mesmo. Porque ele fala, então, talvez se tiver uma relação, não sei se tem, não sei se não tem, mas não é esse quadrante aí. Com licença, a gente não mandou de balão juntos. Ai, cara, isso é péssimo, né, cara? Eu tenho certeza que até o final desse podcast... A gente vai arrancar os cabelos do outro por causa do ship? Não, pior que isso. Com certeza eu vou começar a fazer quadrante da gente, tipo, ah, não. Ai, por favor, não. Faça. Luigi, Rinks, espadas. Luigi e Rinks são 15 meses, tá ligado? O Luigi é certeza que é espada. Com duplo sentido, inclusive, vamos que vamos. Essa parte eu acho legal que, tipo, o Karkat fala que o Karkat se surpreende, que tem uma coisa que se chama homossexual. E ele fala lá, tipo, por que que eu trollei você de trás pra frente? Isso não faz nenhum sentido. Realmente, não faz. Acaba fazendo sentido porque ele fala, meu, não dá pra conversar mais com você daqui pra frente, porque agora ficou muito awkward. Deixa eu ver que aí, agora tem que voltar pra trás. E por isso, por ele ter chavecado o John na primeira. Seguido disso, tem aquele memo gigante que eu nem lembro sobre o que é. Que é o que todo mundo conversa. É aberto pra Tereze. E a Tereze tá falando sobre o plano do Karkat de trollar todo mundo. Coisa que eu anotei foi o Ganzi olhando essa porra semanas antes de acontecer. Entrando de gaiato. 420 horas. Muito lindo eles usando o mesmo teclado pra conversar os dois. Ah, sim. Ah, sim, aquela paredezinha bonitinha. Isso é bem engraçado. Todas essas jogadinhas de, tipo, na verdade, você está lendo, mas as pessoas estão falando que são muito boas. Tipo, o David, quando ele pega a espada lá, que era de frutu. E aí, o David Spratt escreve e ele fala assim, Nossa, é assim que pronuncia? A Nepeta acha que o Karkat vai se comportar, ele não se comporta, porque é lógico, é o Karkat. O Solux tá triste porque perdeu e, tipo, já tá tudo escrito, ele tá triste como sempre. A Feferi quer ajudar os humanos, mas o Karkat, ah, não, não pode ajudar o humano que eu sou burro. E meio que é isso. É uma grande perda de tempo. É só esse mesmo em geral. Esse chat é um apelo de tempo inacreditável. Eu acho que é importante também a gente marcar aí uma timeline do que tá acontecendo, porque o Karkat, a hora que ele foi teletransportado lá pro laboratório, eles levaram ele pro laboratório e dormiu, ele não tinha dormido ainda. E ele dormiu a hora que ele chegou no laboratório. E aí a hora que ele acordou, ele acordou falando que tem que trollar os humanos. Então, ele tinha visto alguma coisa durante o sonho, que ele não falou, ele fala só depois, que acabou fazendo ele tomar essa decisão. Então, foi por isso, mais ou menos, que ele tomou essa decisão, que não faz muito sentido fora isso, mas que, enfim, ele tava com raiva dos humanos e começou a ter essa ideia de trollar os caras. Inclusive, ele acorda muito, muito fujoshi, né? Ele tá bem bonitão, assim, com as unhas amarelas pintadas. Fujoshi. Cara, eu acho que é a cor dele mesmo, isso tudo bem. Ah, o que é ruim é ser amarela? É importante falar pra mim que ele dormiu depois de muito tempo de bater no peito, que eu era o líder, eu não dormi nunca. Tava, fiquei acordado, fiquei três semanas acordado. Sou líder mesmo. Foda-se você. Tomei 30 café só pra calibrar aqui. Aí, o John, ele tava dormindo, aí começa a acontecer a primeira coisa que a gente tinha debatido e que a gente não tinha entendido. O John tava dormindo, a Vrisca tentou acordar ele, ela descobriu que ela não tem esse poder. Depois ela vai descobrir que ela só tem o poder de fazer ele dormir, na verdade. Ela não consegue manipular ele. Nesse ponto de agora, o John tá em Prospit lá do Feliz. Tá em Skye. Isso, tá certo, Skye. Depois da guerra, tá todo mundo morto, ele encontra o pai dele e a mãe da Rose, e o coelhinho tá indo trazer tudo bonitinho. E quando ele vai pular assim pra encontrar o pai dele, aparece a Vrisca fazendo muita força pra tentar de volta, assim. E isso acorda ele no mundo real e faz com que ele suma de Prospit. Por que sumir, né? Isso aí foi muito confuso. Porque a gente sabe que ele tem um corpo em Prospit. A gente já viu. Enfim, isso faz cair o anel na água, né? Que depois a gente sabe muito bem que o Wayward Vagabond, o prefeito, ele pega o anel da água. Então, tipo, esse é o anel da Rainha Branca, que está lá com eles. Que é o anel que vai pra lá, lá depois. Que fica embaixo da arminha dele, ó. Da chive dele. Eu queria tirar uma dúvida com relação a isso, em específico. Que o John, ele acorda e o corpo dele deixa de existir. Mas quando eles dormem no mundo dos sonhos, eles não deixam de existir, né? O corpo, tipo, cai no chão dormindo, né? E, teoricamente, o contrário também não acontecia. Porque tanto eles se viam dormindo, tipo, quando eles iam pras casinhas nas luas. Tanto quanto teve aquele negócio do Solux, que ele foi voando de 10 pra onde ele tava. Pro planeta dele. E trocou de roupa, sei lá. É. Só se a regra é, tipo, quando morre e acontece outra coisa, será? Só se acontece algo, tipo, quando a pessoa volta pro corpo normal, o corpo de Prost vai pra torrezinha que eles ficavam, tipo, a teletransportar. Mas tá destruído. É, a gente só tem teorias. Porque talvez seja isso mesmo. Talvez a destruição de Prost te faça com que eles sumam. Porque eles não tem mais um lugar seguro pra ficar. Ele consegue voltar depois? Ele voltou pra Sky depois? Ele volta, ele volta. Ele, simplesmente, aparece de novo. Ele aparece, sim. E aparece lá embaixo, inclusive, o que é meio esquisito. Como se ele tivesse dormido e caído, né? Estranho. É. A menos que isso se explique, realmente é um furinho no plot aí que ele usou só pra conseguir. Você não sabe se é o furinho do plot ainda? Não, eu estou falando que é a menos que explique. É um furinho do plot. A menos que explique. Tá bom, tá bom. Não, eu estou falando que é. Até agora, vocês lembram de algum tipo, de fato, furo que aconteceu nisso aí? Que é tipo, ah, foda-se, furo. Então, não. Todos os menores indícios são muito relevantes. Tipo, aquela coisa que o Lucas chama atenção. A gente falou no episódio passado. Que quando o irmão do Dave mete a espada na parada, que dá um flash verde. E aí a transição da imagem, tipo, mostra coisas diferentes e interessantes. Mostra, tipo, um planeta que parece... Parece uma luazinha. Que parece o Prospet, a Deus do Deus, mas vermelha. Não, mas isso foi Prospet caindo. Mas quando cai, tipo, na tela normal lá, não é igual. Não é aquele vermelhão e tudo mais. Mas algumas coisas de antes, eu acho que ele pode não ter inventado na hora. E alguém teve que ter... Falou, não, esse é um furo. Ele conseguiu tapar, entendeu? E é tanta coisa que é difícil de notar qualquer furo, assim. É muito gigante esse negócio pra não ter umas negócios. É mais fácil a gente, tipo, a gente errar a interpretação do que ter um furo mesmo. De tanta detalhe que já passou, assim, pela gente, sabe? O John, ele tá amiguinho da Vriska. A Vriska tá se fazendo amiguinha dela. Amiguinha. Entre aspas. Não sei se ela tá se fazendo, não. Acho que ela realmente acha que é amiga mesmo. Daquele jeito estranho dela. Daquele jeito fazendo cadeira de subir escada. Ah, galera, vocês não paqueravam na época da MSN, não, né? Na época da MSN. Então, é 100% isso, cara. É, cara. Home Stunk é uma aliação de MSN. Uma aliação de MSN. Real, real. Treta é que falta ainda o John conectar na Jade. Que se ele não conecta na Jade, ele vai morrer. Porque tá vindo um meteoro do tamanho de uma lua. Pra arrebentar lá a casa dela. Então, tipo, essa é a pressa desse episódio aqui. O John conectar na Jade. E o problema é que a Jade tá dormindo. A Jade não acordou. Ela voltou a dormir. Lembrando que a Jade do sonho tá morta, né? Então ela não vai mais pra lugar nenhum quando ela dorme. Ela vê coisas curiosas. É os deuses do coiso. Do Otterrin. Da Rose. E um flash muito, muito assim, bem feito. Esse flash maravilhoso. De fazer, assim, a atmosfera e tudo mais do que a Jade tá sentindo. Eu juro que tava esperando o David ficar cego naquela cena. De ele abrir. Tire o óculos e olhe pra lua. Não mostrou o que aconteceu depois disso, né? Eu também não entendi o que aconteceu. O que ele viu. Essa afrontação, explosão, check-a-boom. Vários demônios. Tipo... É isso. É, mas a intenção que der é que eles viram a mesma coisa, então, né? Não sei se é a mesma coisa. Porque o que a Jade vê é a Fefere mostrando pra ela também. Então deve ser mais bicho, mais coisa. Aparece o luz da Fefere e tal. Não, foi isso. Foi a Fefere, tipo, tentando... Não sei se é meio que confortar ela, mas só dizer. Tipo, ah, você vai sonhar isso. Minha sensação é essa, tipo... Aqui é o sonho dos mortos. É, exatamente. Virisca fala que eles... Quando eles vencem, o prêmio é criar um novo universo. Sim. Só que eles criaram um novo universo. É comandar o novo universo. É comandar, né? Era perecer os deuses daquele novo universo, eu acho. Então, tipo, a pegada aqui cortou o acesso deles pro novo universo, basicamente. Não sei se eles sabem se isso é assim também. É meio esquisito, tipo... Não, eu acho que sim. Porque é assim que o Karkat fica falando pra eles, né? O tempo inteiro, que era pra eles serem os deuses dos caras. Fica, mas... As perspectivas deles são sempre verdadeiras, né? Essa que é a questão. Às vezes ele acha que é isso, porque é isso que a raça dele faz com o universo, né? Eu acho assim, não tem como saber qual que é o prêmio, né? Porque eles não conseguiram o prêmio. Era uma porta, né? Que eles iam abrir. Sim. Ninguém sabe o que tinha atrás da porta. Então o John voltou lá pra casinha dele pra tentar organizar as coisas, né? Pra fazer uma sessão aí pra Jade. Ele manda os imps embora de forma muito indignada, gente. Muito legal, gostei muito do que ele luta. É muito legal ele não lutar e só, tipo... Saiam daqui. É tipo o Earthbound, quando você tá muito acima do nível dos inimigos. Só dá uma ptelinha aí. O fato dele ter ido pra Sky e visto os bichinhos, parece que ele deu assim. Eu não vou mais matar os bichinhos do mundo, por algum motivo. Apesar deles serem inimigos e só dropar em loot. Essa interpretação é muito mais caridosa do que a minha, hein? Foda. Qual que é a sua? Aquele som que não gasta tempo, mas... Não, que era um negócio tipo Earthbound, assim. Quando o bicho é fraco demais, você nem luta com ele. Só passa assim e acaba. Enquanto isso, né? É... A Rose. A gente precisa falar sobre a Rose. A gente não vai falar do Baldi? Ah, que mal. O Baldi é muito engraçado. Essa foi uma das melhores piadas. Eu demorei pra entender a piada do Baldi. Toda vez é muito boa. A que eu mais gostei foi, tipo, o Canaia tamponatão, assim, do Nautitávia. Tá só o gãozinho atrás. Terrível. Que tem uma cena que cai um Baldi na cabeça da Rose. Sim. Foi lá atrás que aconteceu isso, na verdade. Sim. E Baldi, pros Trolls, é uma coisa terrível. Porque é a reprodução, basicamente. Então, pra eles, é a coisa mais suja que pode existir. E no nosso mundo... Demorei muito, muito pra entender que era isso. Sério? Nossa, eu tenho que entender, cara, assim. Porque o seu Baldi tá pra fora, assim. O que você está fazendo com o Baldi? É muito bom. Essa hora que a Vrisca explica pro Joe... E aí, tipo, ele vai jogando todos os Baldi fora. Tá tipo um imp. Com o Baldi, ele chuta o imp pra fora. Ele acha que qualquer produto de limpeza é foda. Porque a Vrisca fala pra ele. Porque a Vrisca não quer admitir. Se é sensível a outras culturas, é muito trabalhoso. Tá sendo praticamente correto. Ele jogando os carinha no lapis. Porque eles têm vassoura. A Rose tá meio frita. Tá completamente virada no Hello Dark, crianças. Ela parece que tá, na verdade, sã demais, né? Ela sabe das coisas e tá tomando as melhores decisões possíveis. Eu não sei se eu diria as melhores decisões, né, mãe? Pra quem não lembra, a Rose começou a conversar com os deuses lá de Darcy. E ela falou... Os deuses de Darcy falaram pra ela, prevendo a coisa pra ela destruir o diário dela. Que tinha a sequência que criou o Bequerell. Depois disso, ela começou a ficar cada vez mais doida. Depois que ela fez ainda uma varinha que era completamente amaldiçoada. Ela arrebentou o próprio portal dela. Deixou de escrever o Walkthrough. Colocou num sétimo portal negro aí o Walkthrough. Subiu na Deep Web o servidor dela. Subiu na Deep Web o Walkthrough. Ela cansou de jogar o jogo. E ela está investigando verdade sobre o jogo. Investigando verdade sobre o jogo. Diga se fazendo... Eu acho que isso é um negócio que pra mim... Toda história deveria ter uma pessoa fazendo isso, pelo menos. Lost é a coisa que eu mais odiava no Lost. Pareceu um bicho de fumaça na tua frente. No outro episódio, chega o seu amigo e fala... Meu Deus, mano. Estava todo mundo preocupado com você. O que aconteceu? Não quero falar sobre isso. Tipo, cara, fala! Todo mundo já viu essa porra desse monstro de fumaça? Conversa entre si que resolve o problema. Ela simplesmente está chegando nos trolls. Ô, mano, e aí? Conta tudo pra mim. Quero que você fale 100% das coisas. E está arrebentando o jogo. Esse templo aqui, em vez de eu explorar ele... Eu vou destruir ele em pedaços. Levantar e ver o que tem embaixo. Ao mesmo tempo, ela está ficando meio... A Aradia Morta das ideias. Porque a Aradia também tem a coisa toda de tipo... Ah, a gente está no destino. Já está tudo fudido, não sei o que. E a Rose começa a mostrar os mesmos... Ela parece ser muito mais rebelde do que a Aradia Morta. Só seguindo as coisas. A Aradia Morta, ela meio que aceita o destino e segue o curso. A Rose está tipo... Tá, eu sei o destino. Vou acabar com esse jogo. O discurso dela é que ela fala que ela vai descolar tudo. Cortar o jogo. Romper as paredes. Derrubar as barreiras. Isso é muito legal. Mas ao mesmo tempo, ela também está resignada. Meio que ao destino, quase. Não está? Porque tem uma conversa que ela fala com o Dion. Acho que fica meio estranho isso. E aí, inevitavelmente, tudo de Homestuck vai descer nesse negócio de destino. E já aconteceu. E vai acontecer porque vai acontecer. E mesmo que você mude alguma coisa, na verdade, já tinha acontecido essa mudança. E blá, blá, blá. Não, não, não. A lição de moral é o contrário. Vai ser tipo... Vai ser tipo... Não. Na verdade, você pode lutar contra o destino. Eles vão fazer coisas e tipo... A gente lutou contra o destino. Eu discordo. Mas eu acho que não vai ser um negócio de determinismo pessimista, não. Eu acho que vai ser que tipo... As coisas vão acontecer, mas... Sei lá. As pessoas vão lidar do jeito que elas conseguirem. E é isso aí. Eu posso corrigir um pouquinho a minha opinião? Corrigir um pouquinho a minha própria opinião. Eu acho que no final já vão falar... Eu posso lutar contra o destino. E aí vai rolar um chip improvável. E aí tipo... Oh, não. Olha o fulano beijando na boca de outro boneco. Não devia estar beijando na boca. Vai ser isso. Se isso for literal spoiler que você falou que leu aí, vai ser triste. Não, não é. Não é. É pior. É pior. O Cosmos ali não é um spoiler e agora ele tá puto porque ele não vai poder contar pra nós. Não, não. Olha só. Vocês estão achando que é o Hinks que espalhou spoiler no começo? Não, não. A gulha é pra trás atrás. Eu nunca vou fazer isso. Agora é o Hinks. Agora é o Hinks, é. Eu nunca vou fazer isso. Vamos guardar todas as palavras do Cosmos aí pra gente chegar no final. Mas é bom ou ruim o spoiler? Você ficou feliz ou não? Não, não, não. Hinks, Hinks. Não tenta. Não tenta aí. É porque Homestunk virou uma malhação tão grande que eu tô num ponto que eu tô... Será que saber um casal vai me deixar bolado? Tipo, aaaah. Não, é tipo, é relevante pra história, sabe? Tipo, saber qual é o casal. É uma coisa assim. Eu tô tipo... É saber que ele ia falar que vinha da puta. Nossa, que raiva. Ô, Cosmos, sabe qual é o problema? É que no final das contas você não corrige a sua opinião. Você, tipo, falou a mesma coisa e... Tentou espalhar o que você tava dando espalha. Não, eu não tô espalhando. Eu tô falando aqui pra mim. Eu acho que é Homestunk que vai ser isso, tá ligado? Tipo, no final das contas vai ser beijar na boca, malhação. Acabou. Ah, mas acho que não. Muito mais aventura o bagulho. Muito mais surpresas. Muito mais emoções. Enfim. É... A gente tem aí um flashback depois da Canaia. Que a Canaia, ela... Ela, por ela ter lido o... A Walkthrough... A Walkthrough... A Walkthrough da Rose, ela fez uma imagem sobre a Rose. Mas a Rose começou a confundir ela. Ela achou que a Rose fosse burra. E tem toda uma história dela conhecendo a Rose. Até ela conseguir falar com a Rose que... Ela tinha lido o FAQ dela. Virando amigas ou algo mais. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de comentar. Eu acho muito curioso. Chipou novamente, Madiana? Não shipei, não shipei. Qual o cabrão? Para, presta atenção. Eu acho muito curioso os trolls compensando a frustração sexual deles nos humanos. Porque todas as três estão fazendo isso. Todo mundo tá fazendo isso. A Canaia com a Rose e a Vrisca. Você acha que é frustração? E a Tereza com o Dave. Total. Porque é tipo... Da Vrisca, principalmente. Porque ela apostou no travos do Tavros absurdo. Do jeito torto dela, né? Só que o Tavros, coitado, é esse ser humano aqui. Não é ser humano, né? Esse ali é mío, Janá. Tem uma conversa logo depois que o John fala para os imps saírem fora do quarto dele. Que a Vrisca tá dando ordem pra ele. E fala que você não é igual os homens que não sabem andar com as mulheres. É. Então a gente faz referência à Tavros. Tem várias conversas deles que ela faz alusão ao Tavros. Sim, e a Tereza faz igual. Fly little poopa. A sensação que eu tenho é que é um negócio meio... Quando uma turma começa a andar com outra turma. E aí naturalmente acontece uns romancezinhos. Porque sempre acontece pessoa nova e tal, empolgação. Mas a questão não é um romancezinho, é a comparação. O que eu tava falando antes. Cagou pros meus chips, é foda isso aí, né? Não, é porque... Desgraçado. Deu uma risadinha e caguei mesmo. A Tereza acaba encontrando coisas novas no Dave. Ah não, isso sim. Ela não tá projetando tanto, né? É muito Brothers mesmo. Eu acho que a Tereza... A Tereza ela nem é... Eu acho que... Por exemplo, dentro do quadrante dela... É um quadrante mais de brotheragem mesmo. Mais caminho dos Brothers. Pode ser. É. Sim, sim. E agora a Vrisca... A Vrisca eu acho que é na... Mais pra maldade. Mais do que a Tereza tinha feito antes com o John de novo. Que ela tá indo. Ah cara, aquela coisa da Tereza ainda não me desceu. De ela ter feito aquilo com o John. Confuso aquilo lá, né? Não te desceu... Em que sentido? Não combina com ela. É. No dia que a gente viu ela nos últimos dois episódios... No dia que a gente viu ela nesse. Mas é que tipo... Será que... Lembra que tipo... Ela ficou recebendo antes... Algumas instruções? Será que não mandaram ela fazer isso? Isso pode ter sido pra causar um loop necessário. De fato. Fazendo aí, é clássico. Isso aí faz muito sentido porque... Foi o que fez o Dave voltar no tempo. Que foi o que fez a Rose deixar de existir. Que foi o que fez essa Rose começar a ter mais contato com os dois. E ela tipo... Ela tá falando que ela quer que o Dave seja o top. É o Dave que fica arquitetando os loops. Depois. Pra ganhar muito dinheiro. E ele pede pra Tereza fazer essa coisa. Essa parte do... Do coisas deles ficarem competindo. Que na verdade é tipo uma guerra fria. Entre a Brisco e a Tereza. Tipo, não fez sentido nenhum até lá. Eu achei que fosse coisa da cabeça da Brisco isso aí. Mas aí depois ela falando... Não, tu tem que ser top. Diferente dos outros que estão sendo manipulados do outro lado. Eu fiquei... Não, então... Não, e aí tipo... E aí o Dave mesmo fala... Não, eu nunca vou alcançar o John. E aí tipo... Como assim você nunca vai alcançar o John? Já passou já, né? Não. E aí tipo... Vem a Tereza e fala... Não, você tem que comprar um freemotif. E a gente nunca viu esse termo antes. E tudo no que eles estão falando... Tipo, chegou um ponto... Que eu achei que a Tereza tava só enrolando o Dave... Pro tempo deles durar mais. Do Dave ficar fazendo um loopzinho... Ficar conversando com ela. Talvez, também. Porque é o que a Canaia tá fazendo, né? Não pensei por isso. Mas vai legal. Sim, a Canaia... A Canaia é bem na cara. Ela tá fazendo tipo... Vai pegar leve que vai acabar o mundo. E tudo mais. Vamos lá fazer umas roupinhas. Você não precisa ficar aí destruindo. A Canaia, na verdade... É que ela vê a porra da linha do tempo acabar. É. Então, é um problema mais grave, na verdade. Porque a Rose provavelmente vai acontecer algo. Eu queria voltar pro negócio do... Dave nunca vai conseguir passar a John. Porque, comparativamente, os poderes... Não faz sentido ele ser mais fraco. Inclusive, o Dave recebeu vários boosts do Dave do futuro. E tipo, dele mesmo. Até pelo que foi mostrado agora. O maluco viaja no tempo. Investe na bolsa. E o outro faz um ventinho. Mas ele é muito mais poderoso que o outro. A única coisa que pode acontecer é que o Dave sabe de uma coisa... Muito do futuro que a gente não sabe. É que eu não sei se esse ventinho é só um ventinho, né? É, exatamente. Parece muito mais. Cara, o verdadeiro poder do homestangue no final das contas... É gostar de colher. Deixar o cabelo crescer, hein, Mullet. Pra agradar seu namorado. Tomara, inclusive, que ele deixe o cabelo crescer. Vem cá. Vocês conseguiram acessar o vídeo que não tinha como acessar mais? É o que ela assiste. É hilário. Porque o John fala assim... Ah, mas você tem que voltar. Porque a internet do mundo não explodiu. E o vídeo não tá mais... Eu falei, cara... Será que foi de propósito? Ou será que eles só apagaram o vídeo? Eu acho que era um vídeo mesmo. E a gente vê a vista que foi numa parte do vídeo. É basicamente assim, afinal, de qual é. Então, provavelmente tomou um copyright strike na cabeça. Ah, certamente. Nessa questão da Rose destruindo o planeta dela e tal. E a canaia falando que a minha filha não faz e tal. Primeiro que a canaia é muito fã. Assim, nossa, ali o teu walkthrough e etc. Mas também a Rose destrói o negócio a ponto de achar um item high level bizarro lá no fundo do templo. Não é nenhum item, né? É tipo um tablet falando sobre... Tablet não. É um... Ah, é verdade. É uma carta. E daí ela fala que é tipo... Sol verde. É o green sun, sim. E que ninguém sabe o que é. E aí fica... Mas coisas verdes são as coisas mais poderosas do mundo até agora. Provavelmente tem a ver com o Doxcratch, com o Bequerel e o Lord English. Com o plano que eles vão botar em prática eventualmente um dia, sim. E parece que não é exatamente a carta do Sol verde, né? Parece que é tipo como se fosse aquele negócio que a... Quando a Jay Jay desenha? É. É a carta do fantasma. Não é a carta do item C. Aí temos o... Voltamos ao John, que faz um novo computador do Cosmos. Toda vez que ele faz alguma coisa do Bill Cosmos, eu fico meio mal porque... Eu fico meio mal também. É... Não, 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 não. Não, você sabe que é a pior parte toda. Você não tem que comentar mais cedo. Ele dá um beijo no Bill Cosmos. Um beijo no Bill Cosmos. Deixa... Essa figura paternal... Essa figura paternal, deixa eu aproveitar esse momento com ele. Smack, smack. Ainda bem que a sua terra acabou, John Egbert. Ainda bem que a sua terra acabou. Caiu uma lição pra nós. Se algum dia a gente for fazer uma história com pessoas reais, faça com pessoas que já morreram. Já tem sua história inteira escrita aí. A análise acertadíssima. Apesar que até a pessoa que já morreu pode ter medo depois. Pode alguém descobrir alguma coisa, né? É... É complicado. Mas é realmente... Mas o plano é bom, Rix. Pode fazer de mim aí que eu não vou fazer nada de errado aí nos próximos 80 anos. Já que a gente chegou nessa parte falando do laptop do Bill Cosme, eu lembro que nessa parte a Nana Sprite fala alguma coisa sobre que ela dá a entender que ela jogou os Burby. Vocês chegaram a perceber isso? Sim, ela jogou os Burby. Teoricamente todos os pais, né? Que é muito esquisito. Teria sido os quatro jogando também, né? O Dave com o cavalo morto lá e aí depois o cavalo tá vivo no negócio da Rose. Tem muitas coisas que tipo, um foi pro outro. Mas aí o cavalo é cavalo, né? Então, mas o cavalo fica empalhado e vai pra casa da Rose, né? Que cavalo empalhado da Rose ou é empalhado? O cavalo tá com... O pônei tá com a Rose. É. Aí eles vão pro médium. Pro médium. O cavalo segue, o pônei segue a mãe da Rose e aí o John encontra o pônei e coloca o Davezinho em cima do pônei. É o final do pônei da Rose. E aí o pônei que tá no asteroide bate e morre com o Davezinho em cima. Mas ela não fala que o pônei tá empalhado na casa dela? Não tem um negócio desse? Ou o pônei sempre tá vivo? Eu juro que o pônei tá empalhado. Não lembro de o pônei empalhado. Caraca, Samuel, eternamente o quê? O quê? Fazendo a narrativa. Esse negócio aí eu acho que... Que é como se fosse só o final mesmo. Mas o que tava falando dos quatro jogar, eu também achei que os quatro fossem jogadores. O único detalhe é que... Daí como que eles saíram, né? Porque... Não faz sentido. Antigamente eu já imaginei que pudesse ser quatro, quatro e tal. Mas aí tipo... É que não são quatro, né? São cinco. Por que cinco? Porque é o pai do John, a mãe da Rose... Ah não, mas o pai do John não tem nada a ver. Seria os quatro jogadores daí. Seriam os quatro mesmo. Os quatro... É, não. Os quatro que o John fez, né? O vô, o vô... É, o que ele fez. Vô, vó, mãe... Ele não faz o pai dele. Pai do John não. Ele é meio irmão. Ah, é meio irmão, meio irmão. Tá sim, mas é... Vamos manter a coerência mental, porque senão a gente vai ter problema aqui. Mesmo a avó, vai. Se só a avó participou, que a avó falou que participou. Meio que falou que participou. Como que ela saiu? Porque esse jogo ou você perde ou você ganha e cria um outro universo. E ela aparentemente não criou, né? Mas tá dito que ela jogou desde lá o primeiro ato, quando ele leu o livro. O primeiro e o segundo ato. Lá já falava que ela jogou o jogo. E ela já sabia das coisas e tudo mais. A não ser que jogar o jogo dela seja participar como spray do John. Porque tem essas coisas aí. Se você lembrar o livro lá que ela escreveu, ela escreveu como spray. E não como... Ela escreve e manda de volta, né? É de fato muito esquisito. Nessa parte, ela fala que tipo, nossa, você tá indo muito bem. Você tá indo melhor do que eu fui quando eu era jovem. É melhor do que eu fui quando eu era jovem, exatamente. É muito esquisito. E aí, é isso que é foda. O que, tipo, talvez você realmente mentindo pro John. Porque é o que você falou. Pra você começar o jogo, tem que cair os asteroides, tem que dar o reckoning, tem que ter a coisa melhor. É, basicamente, o mundo tinha que ter acabado, já. Eu não sei o que que se... É aquela coisa. A gente não tem como ser bem. Não tem informação o bastante. Mas eu não acho que eles jogaram. Ou se jogaram, foi uma coisa diferente. É. Ou se ela só tá falando, tipo, ah... O jogo, na verdade, é o jogo da vida. Sei lá. Não duvidaria. A coisa do dinheiro do Dave é pra... A Tereza fala pra ele mandar o dinheiro de volta pra ela há seis semanas atrás. Eu não entendi. Eu acho que isso é literalmente pra fechar mais um loopstável. Sim. E fazer eles perceberem o dinheiro. É, é. É quando eles começam a falar de forma declarada de loopstáveis, né? Na verdade, isso foi pra ela conhecer o Dave também, né? É, pra conhecer o Dave. Ela, na ordem cronológica. Na ordem cronológica é foda, mas, tipo... É. Ela começou a mexer com os bagulhos, sem ter conversado com nenhum humano. E recebeu na conta dela 413 milhões, bilhões de boom dólares lá. E aí ela perguntou, porra, da onde veio esse dinheiro? Ela falou pro Solux. Solux, dá uma olhada aí pra mim. Arrastrei esse dinheiro. Ela falou, meu, veio do... Do... Do humano. Aí ela pegou, conversou com o humano, começou a fazer uma amizade com o... Com o Dave. E aí quando ela percebeu que ele viajava no tempo, ela falou, ah, agora eu tenho que fazer ele ganhar esse dinheiro pra... Senão eu não vou conhecer ele. Então ela basicamente fechou o loop. Eu acho que faz sentido, faz sentido. Que tem a porra da bolsa de ações e tem três Davies. Por que que tem bolsa de ações no planeta desse maluco? É, eu não sei. É o melhor jeito de ganhar dinheiro. Cara, isso é muito absurdo. Porque o Dave, ele tá fazendo, tipo assim, ele tá voltando o tempo milhares de vezes durante esses três dias... E criando um loop estável pra ganhar dinheiro e pra se ajudar durante o jogo. E, tipo, cobrindo todas as situações possíveis que ele vê de coisa errada que acontece. Ele fica voltando e deixando o Dave soltos por aí pra ajudar ele. O Dave disfarçado vai se foder. Isso que é ensino de trading, pessoal. Vocês querem dependência financeira? Tá aí o que precisa. Voltar no tempo e apostar na... E comprar coisa na bolsa. Isso, corrida de cabal. Dave e John são chamados pelo carcate pra conversar. E uma nota que, tipo, a primeira nota de muitos... Essa conversa é incrível. E essa conversa é muito boa. Porque o carcate fica se apanhando de um lado e do outro. Tentando, tipo, puxar o saco de um ou do outro. Toda vez que ele apanha da pessoa. E é revelado não só que, tipo, pra todo mundo que o chip não pode ser Jade e John. Tem que ser realmente John e Rose. Viu? Teus pau no cu. O que que eu falei? O carcate faz o pior desenho de todos, que é incrível. Porque o nível até agora tava bem baixo. E ele conseguiu abaixar mais ainda. E explica pra... Eu nem lembro. Ele basicamente fala pro pessoal. Ah, vocês tem que parar de mexer com a Tereze e com a Vrisca. Porque elas são... Que elas são malucas. Ele tá certo. A justificativa 1 dele é. Elas são malucas. O que está correto. Ele tá certo. Mas ele continua sendo tão burro e brabo. Me irrita tanto isso. Porque eu acho... Mas aí que me pergunto. Será que ele realmente não está com ciúmes? Ele é assim pra tudo e sempre. Ou ele percebeu que as duas estão... Porque ele também é um cara bom de relacionamentos. Será que ele daí não percebeu que as duas estão, tipo, manipulando os dois? É uma situação dupla-tripla aí, né? Pra Tereze, é mais de ciúme. Mas também é da manipulação. Porque ele até fala. Nossa, você sabia então que ela tentou te matar. E você tá continuando falando... Quando você continua a falar com ela depois. E a Vrisca, ele... Vrisca... E meio que acaba nisso. Porque ele sabe que a Vrisca é completamente... Sim. Fora da casinha. Controlada. Todos sabem. O problema é... Se fosse só isso falando. Te liga que elas são malucas. Ele fala também não, porque não é natural os trolls e humanos se envolverem. Se o plano que a gente tá desenvolvendo der certo, a gente vai se encontrar e eu não quero ninguém se pegando. Aí fica tipo... Amigo, com licença, né? Sendo que a gente abre esse capítulo com ele querendo... Então... É literalmente carcar o outro. Ele não é... É ele com o John, né? Ele não tem nenhum interesse no que a Vrisca faz. Sim. Sim. Terrível. Ele tá com ciúme dos dois quadrantes aí. É. Eu fiquei esperando o discurso do Kaká, tinha a leitura inteira e não veio. E não aconteceu. Que ódio. Que ódio. Quando que vai vir isso? Pera, eles sempre comentam. É, tem outra parada que eu queria notar aqui. Que pula da oitava conversa da Canaia com a Rose pra décima sexta. A Canaia já tinha avisado a Rose lá atrás que a ordem dela... Sendo que a gente já falou que tipo... Nossa, quando eu vi essa ordem de tipo... 1, 4, 5, 8, 16... Eu desisti completamente. Eventualmente vai ficar normal. Mas é tipo... Todo mundo meio que dá uma normalizada nas conversas. Até o Karkat tem umas conversas que tipo... Não, esse não é meu de conversa. Eu voltei daquela ponta de linearidade, não sei o que. Teve um momento muito bonito também que... A Nepeta fala com a Rose. E ela tipo tá falando... Ah, eu posso conversar com o bichinho misterioso lá. Isso é muito engraçado. Que daí ela... Abandona o Jasper Sprites pra ele poder... Conversar com a Nepeta. Que ela abandona, ela fala pra ele tipo... É, ela fala tipo... Liberta, né? É, ela liberta ele, é. E aí ele fala... Gostei muito desse seu gato. Foi muito da hora. Muito bonito. Mano, muito bonitinho. Muito fofo. E a gatinha querendo conversar com o gato também é muito incrível. É, na verdade. Porque ela sente falta do... Do seu posto. Coitada. Que veio a falecer. Eu entendo, compreendo. Um outro negócio que eu tô passando aqui no meio das coisas... É importante que antes do... Eu falei que o Karkat ele dormiu logo a hora que ele chegou e viu a... A hora que ele foi preso, mas não. A hora que eles chegaram lá no lugar, não sabe-se porquê a... A canaia começou a cortar a perna do Tavros. Eu não aguento mais essa cirurgia em background das coisas. É. E aí o Karkat viu o sangue e desmaiou. Daí que ele dormiu. Enquanto isso, a Tereza estava fora e ela foi cheirar... E foi cheirar Prospit. Com o telescópio. Com o telescópio. Com o cheiro. E o Prospit explodiu. E aí ela viu algo absurdamente verde. E aí ele vê que foi a porra do Jack. Mas não o Jack dele. O Jack dos humanos. Ele não conta pra galera na hora porque... É muito chocante. Ele fala, não tem como eu saber se é mesmo. Que tá meio estranho esse Jack aí. E aí depois você descobre o porquê, né? E por que é, Riggs? Acontece o seguinte. Ao longo desse episódio, primeiramente... Primeiramente... A gente vê algumas coisas... Que o John... Ele começa a falar com a Rose. Perguntando pra Rose. Já que ela manja tanto jogos... O que a gente pode fazer com o Sprite da Jade? Certo? E ela fala, a pior coisa que tem... É você não Spritear com nada. E não explica muito bem. Mas ela fala que tem que Spritear com alguma coisa. A Vriska meio que explica que... Se não entrar todo mundo e não transformar o Sprite... Não cura o planeta, né? É, não pegar a última forma. Porque tipo... O jogo meio que não acontece. Isso é a Rose falando, né? É a Rose que fala. É a Vriska que fala isso, não? Não, a Rose fala que tipo... A pior coisa que você pode fazer é não prototipar. O Battlefield não vai se curar. E ele não vai poder pegar o... Ah não, é a Vriska que fala do tubo. É a Vriska. É, eu misturei as duas na minha cabeça, então. É porque ele tá meio que conversando com as duas nessa parte. Sim, essa parte tá foda. É muita coisa. A Vriska fala de criar o universo, não do tubo. John, ele acaba decidindo que a melhor coisa pra prototipar é uma boneca lá, sem perna, sem braço e de cabelo azul. Porque daí o Jack Noir vai ficar sem perna, sem braço e de cabelo azul. Estratégia. É literalmente a pior coisa que pode acontecer com o Jack Noir. Só que isso aqui na verdade não, né? Tipo, a Vriska acaba fazendo ele dormir durante a prototipagem. Não, tipo, durante o coisa inteiro, na verdade, esse prédio inteiro, a Vriska tá segurando ele. Justamente pra ele dar o tempo certinho de bater até o limite. Ela conseguir dar o stun nele pra ele dormir. E aí o Beck é forçado a se prototipar com a Sprite. Sim, porque cai tudo e o Beck acaba se prototipando. Pra quê? Pra destruir o meteoro, pra que não ia dar tempo de a Jade entrar no mundo. Aí só o Sprite da Jade já... Puta que me pariu, né? Tá certo que o Jack Noir não é forte, mas... O Jack Noir foi prototipado com o Bequerel, né? Porque o medo dele também era que o Sprite fosse prototipado com a avó da Jade. Da primeira vez, né? Que ia ser péssimo. E aí foi pior. Parabéns a todos os envolvidos. E aí a gente entende por que que os deuses mandaram destruir em primeiro lugar pro Bequerel nunca ter sido criado. E aí se o Bequerel nunca tivesse sido criado, não iria ter sido prototipado. O Jack Noir não iria entrar. E o Jack Noir em algum momento do futuro, que a gente não sabe se é no futuro, se é agora, quando foi. Ele conseguiu por causa de um scratch que eles vão dar ir pro mundo dos Trolls. Ele já tá lá no mundo dos Trolls e já destruiu o Prospite deles lá. Que foi isso que aconteceu há mais ou menos algumas horas atrás na perspectiva dos Trolls. Basicamente, todos os avisos foram por nada porque o Disting tava lá. E a Vrissa quis fazer isso porque ela queria ser a pessoa que criasse o Jack Noir Ultimate. Essa menina é muito torta das ideias. É, isso aí, abre um espaço maluco pra essas variações das coisas que acontecem, né? Porque, tipo, ia acontecer de qualquer jeito, mas... Pelo menos nessa timeline foi ela quem... Foi eu que fiz, sim. E ela se acha a Troll mais forte, ela... Como ela tá dizendo, ela acha que, como ela é a Troll mais forte, ela está manipulando naquela disputa entre ela e a Tereze pra ver quem vai ser o cara mais forte. Ela acha que, como ela é a mais forte e ela tá manipulando o Joe, o Joe vai ser mais forte ainda que ela e vai conseguir matar o Jack Noir. Basicamente isso. É, porque ela tem a habilidade de roubar sorte. E ela acha que isso vai ser o bastante pra salvar ela. Porque no joguinho de Flash, se você joga com a Vrissa, você é uma batalha em que ela usa uma habilidade de roubar sorte. Tem uma batalha, ó! Tem, tem. Ela acha um robozão com uma teta de vaca. Nossa, eu não cheguei tão longe. Eu tive que pegar um YouTube disso, porque meu jogo bugava. É, meu jogo também bugou uma vez. Eu andava, tipo, umas duas, três salas, e aí ele travava, não podia avançar, eu tinha que resetar tudo. É, eu tive problema com o Tere Transporte, porque eu fiquei muito rápido. Sim, exatamente. E o Tere Transporte sumiu embaixo de mim. Mas, ao ver isso que encontra, um robozão, um robozão boi com uma teta de vaca, e aí você pensa, quem será que fez esse robô? Quem será, né? É que o Zara... Ele. É. O cara. O Dito Cujo. Ele. Ela rouba a sorte do robô, e aí a ponte que o robô tá caindo simplesmente por causa disso. Nossa. Então, esse que é o ponto capaz de poder. Ela tá simplesmente matando pessoas com a sorte, já. Ó, o negócio spin-off dessa parte nossa aqui, que foi muito engraçado, foi o rap do... Do Equius. Nossa senhora. É a primeira vez que o Dane foi trollado. Sim. Eu tive muito chocada. É vingança. Isso aí é vingança pro Tavros, na verdade. Maravilhoso. É, literalmente, o coisa contrário, assim. É basicamente um rap de leite de homem. Sim. E acontece uma parada muito absurda, que é que quando ele vai enxugar com a toalha, ele enxuga com a parada de coné. Com o coné. Que é muito assustador. Passou um vinho açuda. É, que é muito assustador. Que agora fica parecendo que todos os trolls têm alguma coisa da Terra, né? Não, e eles tão meio se conectando também, porque agora todo mundo fica falando gibos. Todos... Gibos. Sim. Gibos. Melhor mesmo. Gibos toda hora. É, mas isso é aquela coisa de uma piada interna que foi espalhando pra todo mundo. Sim, ninguém nem sabe o que fala nessa forma. Uma outra coisa também que globalmente a gente pode dizer. É, todos os sprites deles, a menos o da Jade, né? Quem sabe o da Jade, a gente não sabe o que vai acontecer com a Jade. Mas todos os sprites deles agora estão independentes, né? Sim. O da Rose, ela mandou embora. O do John, ele mesmo falou... Ele perdeu o colar, caiu no meio do oceano. Do oceano de óleo. E o do Dave, ele mesmo falou assim, a hora que você acordar, você não vai mais precisar de mim, porque você vai estar tão bem na fita que você não precisa mais. Um beijo no coração, né? Enquanto isso, ele foi lá pra ajudar o irmão dele a lutar contra o próprio Jack Noir. E eles estavam dando um pau, levando um pau ali. Estavam pau a pau com o Jack Noir. Estavam pau a pau, sim. É, porque a continuação daquela parte que o irmão do Dave enfiou a espada no toca-disco gigantão. E isso foi um tempo de estando o Jack Noir, que aconteceu, que deu o efeito discrete lá também. E aí só agora, a pessoa que a gente também ficou vindo com os estrelos, então provavelmente é isso que tá defasando a nossa visão de tempo. Sim. E aí eles se encontram no mundo do John, de todos os mundos, assim, que é meio estranho. E tem uma coisa mais estilosa, que o Jack Noir pega a espada do irmão do Dave e joga pra ele pegar isso. Muito legal. Nossa, muito estileira, cara. Sério. E como o Henrique tava falando, eles começam a se bater, então, assim, é uma batalha muito da hora. O Dave Sprite aparece pra ajudar também, mas aí dá merda. Até nesse momento que ele é spraytado pelo Bequerel, e ele mata os dois, tanto o Sprite quanto o irmão do Dave. E aí ele vira um cachorro de óculos. A Jade só pegou o Bequerel mesmo, né? Por enquanto sim. Só pegou tipo ele. Inclusive Jade, como sempre, personagem secundário pra caralho, né? Mas todos fazem um antes e um depois, não é? Sim, é um antes e um depois. É um antes e um depois mesmo? Isso. Por enquanto a Jade tá mais secundário mesmo. Por enquanto a Jade tá muito... É, eu acho que ela vai ter destaque, com certeza. Vai ter que com certeza meter uma parada que vai nerfar tudo, assim. Tipo, vai virar o plot da história. Aquela nota do Karkat, que ele tá falando, que ele tá irritando a Jade, a Jade tá falando maluca com ele. Que daí cola a grande briga. É, não. E tipo, nessa nota, você percebe que a Jade tá meio fudida, porque ela perdeu a visão dela, que era o que definia meio que ela. Sim, tá escrevendo muito, muito, muito diferente. É aquela coisa, agora todo mundo tem visão do futuro, convenhamos. Tá todo mundo vendo looping, looping, looping. E a Jade, tipo, entrou agora no jogo. O que eu tô fazendo aqui? Ela deixou de ser a mais especial. Muito fácil, né? Muito esquisito. Não, e ela deixou de... Ela não é só deixou de ser a mais especial. Ela deixou de ser ela, né? Tipo, tudo que era o personagem dela, ela era realmente a que ligava as coisas, assim, que fazia os mistérios no homestangue. Agora ela é, tipo, menina normal, tá ligado? É, a Rose tomou o lugar dela nisso. É, a Rose tomou o lugar dela, e ela, tipo, tá sem saber nada, e perdeu até o eu dela do bagulho. É foda, porque ela só parece cansada, assim. Agora entra o chanto da role dela, que eu acho que vai ser o mais incrível também. Eu acho que ela tá meio afetada pelo negócio do sonho lá também. Sim, igual com a Kat. É, ela ficou bem perturbada de ter um pesadelo com as entidades, né? Porque o Karkat fala, tipo, é, eu também tive uma boa soneca e vi lá o cara, e eu também tô cansado. Eu acho que, por conta, os dois estão meio baleados por causa disso. E porque a Jay, tipo, realmente, ela tá diferente mesmo. Porque ela tá falando com o Karkat, ele é tão puta que ela tá. Eu acho meio engraçado que a Fefeia e o... Fefeia. Fefeia. A Fefeia, ela tá meio fora da história, assim, até agora, né? Fefeia, foda. Você é linda. Quem que é Fefeia? Pera, talvez você tenha falado a pessoa errada. Tipo, qual que é o signo? Não, tá certo. Fefeia, ele é... Fefeia. Peixes. Até, só que ele falou Fefeia, achei que tava confundindo com outro bicho. Não! Tem dois feios na história! Vai que. Vai que. Só confundir. Continua. Não, eu não tô confundindo a Fefeia com o Hitler. É outra coisa. Eu acho que, tipo, é muito engraçado isso, né? Porque parece que a Fefeia já... Ela aceita muito os overlords, assim, né? E parece muito que ela vai, tipo, entrar na história pra ser uma guia espiritual da Jade, parece. É igual a Rose, na verdade. E ela tá muito acostumada com isso porque era o papel dela no planeta dela, né? Mexer com um bicho sinistro que gritava e matava tudo. Familiaridade esquisita. É, mas, tipo, os seres do Outer Rings, como eles chamam, tipo, são aparentemente inofensivos. E como vemos, tipo, a influência deles até agora foi, tipo, ei, vocês vão fazer isso pra não dar merda. Você acha que eles são inofensivos? Eu acho que é um negócio meio de rivalidade. Eles são indiferentes. Eu acho que é um negócio... É, então talvez seja um negócio mais afortunado, mas parece que é mais uma coisa de rivalidade. Aquilo que, tipo, os caras falam que, ah, o mundo vai acabar por causa do código, e aí um grande deus maluco que vem de fora vai vir comer tudo. Nossa, mas indiferença eu acho que não, porque eles chegam e falam assim, você precisa estudar esse diário agora. E aí dá merda tudo com o David e tudo mais. Como que é o nome do... da classe, da Jade mesmo? Witch of Space. Witch of Space. É. Eu entendi quarentiana. O que? O cosmos está bem? Desculpa, eu entendi muito errado. agora eu disse que eu fui. O Peixinhos achou que não é assustador. Mas o John fala, o John do futuro, mais do futuro que pediu dinheiro para... 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 para o Dave. Para o John. O Dave mais do futuro que pediu o dinheiro para o John. Ele fala assim, que a Rose está maluca e a Jade está mais maluca que ela ainda. E mais maluca que a Rose, cara, tipo, o que ela está fazendo, é, tem que ver se é o maluca do bem ou do mal. Parece que vai ser do mal. É que não dá para saber também se a Rose está do bem ou do mal também, entendeu? É, porque... Mas ela está com um plano certinho. Ah, você vai pegar isso aqui, a gente vai fazer isso aqui. Mano, não sabe, velho. Ela está... Ela está... Ela está... Ela está se engraçando. Ela está do mal falaram comigo, aí vai lá Dave, faça a sua coisa e tal, pá, não sei o que. Certinho... Tudo bem, mas ainda é um negócio assim, focado. É assim, o que a Rose está fazendo é tipo quando você vê aquele cara que joga o Super Mario 64 com os meios... E o Marcos está... Sai voando, sabe? É isso que ela está fazendo. Ela está testando o máximo do jogo para quebrar. É, exatamente isso. Mas ela não tem um plano certinho, porque ela não sabe o que acontece. Tanto que o medo da Canaia é esse. Ela faz alguma merda com essa porra de sol verde e, sei lá, mata todo mundo de qualquer jeito. Será que ela não sabe o que acontece? Porque parece que os deuses contaram para ela. A Canaia tinha um contato meio com isso também, não tinha? Ela falou que não tinha. É, ela fala que não faz ideia. Ela fala que, tipo, tem um deus de Prospit, que é o deus da luz, que deve ser o que mostra para as pessoas as coisas nas nuvens. Ah! É o que eu imagino. A minha coisa nas nuvens. Ela fala que é tipo uma... Que ele não tem voz, mas ele tem uma presença tranquila e silenciosa e não sei o que. Certo. Sim, é diferente. Oh, falando nisso, uma outra coisa interessante que aconteceu nesse episódio, o Gams é completamente diferente do que eu imaginava. O que você imaginava? Ele não fez nada. Eu imaginava ele... Não, mas eu imaginava ele... Ah, de cara, eu imaginava ele era mais gordo. Você se projetou ou se projetou o cosmos? O que aconteceu? Não, a cara dele... Olha a cara dele... Olha a cara dele quando ele é pequenininho. É, ele tem uma cara mais redonda, né? Não, mas todos eles... É, quando ele fica blasfêmico e quando ele tá lá no jogo, lá. Ele é meio esquelético no jogo, né? Sim, é, né? Hanks, 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 Hanks. Isso aqui, cara, é pras garotas do Tumblr gostar, cara. É só... É tudo isso. Cara, eu tô falando, vocês não deram bola quando eu falei. Quando o Karkat acorda no mundo dos sonhos, o Karkat é gostosão, ele tem cabelo de anime, cara. Ele tem cabelo de anime, ele tem a unha amarela, ele acorda tipo... Ah, nossa, eu acordei de um sono tão poderoso, ele olha, tipo... Sério, tipo, eu sou um anjo no Yaoi, cara. É isso que acontece. É realmente assustador o quão bonito que ele tá nesse Flash. Tenho achado isso de tudo desde o Dave, naquele negócio lá. A gente pode... Eu posso fazer só um comentário, nada a ver com história, mas a ver com direção de arte. O que aconteceu com aquela Rose com o rosto esquisito desenhado, que do nada ele começou a desenhar? A galera começa a aparecer com os rostos hip-realistas, eu fiquei... Ficou parecendo o bicho do Fuse lá. Fui igualzinho. Quem? Cara, carinha de meme, tá ligado? Ah, tá, 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 tá. Fuse Bad Man. Certo, certo, certo. Cara, eu fiquei... Foi ele que desenhou isso ou será que foi tipo eu sou seu Patreon e agora eu ganhei direito a fazer uma arte, tá ligado? Eu acho que foi galera de fora. Não, o Flash Dead, o Flash Dead aí tem a música mais frita do Homestank até agora. Eu acho que é minha música preferida até agora. Cara, é muito bom. A música é muito frita, cara. É só... Parece, parece, sei lá, é... Não sei, Bad Apple. Não sei, é tipo fritação oriental. É muito bom, cara. Você não gostou do Flash da gente entrando? Eu gostei, só não achei o melhor. Achei que o... O do outro lá de Prospit caindo é muito mais legal. Mas... Não, é, não. O Flash no final do outro 4 é muito bom, né, cara? Mas esse Flash é muito bom. Mas pra mim, dois últimos em questão de música foram os meus preferidos. Eu acho que pra mim acho que é o segundo melhor Flash até agora ou o terceiro. Até no joguinho 8-bit a música da Briska tá muito boa. Eu gosto muito daquele Flash do final do Atom 1 começo do Atom 2. Não, final do Atom 2. Que é... O Weyward Vagabond levando a parada. Na verdade, se eu não vai fazer Flash Boys, né? Não vamos mentir. Jack Ascend também é foda, né? É, eu gosto muito também do... Do... Do Dave voltando o tempo também, que ele lutando pra caralho pra pegar... Pra farmar coisa. Dave bonitão, muito legal também. Porra, cara, Jack Ascend, né? Jack Ascend é... Jack Ascend é ótimo. Também. Eu entendo porque que tem uma... Tipo, assim, eu... É fora que eu quero às vezes ler coisa de Homestuck na internet, mas eu fico vou pesquisar coisa de Homestuck. Ih, vou entrar em spoiler, é melhor não pesquisar. Só que, velho, toda vez que eu vejo o pessoal falando a coisa mais básica, assim, sobre começo de Homestuck, todo mundo falando, cara, Jack Ascend, tipo, Jack Ascend é... É outro nível. É um dos tops. E, não, mas realmente, Jack Ascend é absurdo, cara. E pra mim, tipo, só tá melhorando em questão das animações e tal. Mas o negócio que eu gostaria muito que tivesse era um flash do... dos caras lutando, velho, dos... Tipo, eu queria que essa parte do... deles lutando e o Becquerel entrando no... no Jack Noir fosse um flash, tá ligado? Sim. O que faria? Olha, eu vou falar um negócio pra você, Hinks. Homestuck, ele é... Eu acho que Homestuck ainda é recente, assim, né? É... Eu não vou duvidar se daqui a pouco aparecer uma série do Netflix do Homestuck, uma porra assim. Ele que vê essas porras acontecendo de algum jeito. Ia ser muito esquisito, mas provavelmente muito legal. Acho que se desse liberdade pro cara e desse um estúdiozinho pra ele, uns empregados um dinheirinho assim, bem alto, assim, ele ia fazer um negócio legal. O problema do jogo eu acho que foi muito limitado, tá ligado? Ele teve que fazer com uma equipe, tal, com o tempo que ele arrumou... Teve muito problema também. Teve muito problema, é. Eu acho, sinceramente, que jogo seria muito mais difícil de fazer um jogão assim do que só um desenho adaptando as paradas. É porque, tipo, uns caras desse, cara, é que nem Kojima, você tem que dar um dinheiro infinito pra ele, assim, e falar assim, trabalha aí e trabalhar bem. Que é uns caras muito megalomaníacos, tá ligado? Pra jogo, eu acho que não dá certo também não. Não, pra ele, eu acho que não. Tanto que ele sempre quis fazer jogo, é. Mas eu gostaria de ver, tipo, se não fosse, pelo menos, assim, uma adaptação que nem concisa, que pelo menos fosse gostoso de assistir esses momentos, assim, mais épicos. Mas o problema é que tem uns textos no meio que aí que foi tudo. Isso é foda. As notas do Kakashi nesse episódio são difíceis de ver. Chega na terceira, assim, na terceira nota dele, que eu nem lembro o que ele fala, porque eu sei que tem a dele com o John e com o Dave, aí tem ele com a Jade, e aí tem a última que eu não lembro com quem que é. Ah, desde o episódio passado que eu tô, tipo, só fazendo leitura dinâmica, assim, ele começa a gritar muito, eu tipo, ah, tá bom. E, tipo, e a mesma coisa sempre, tipo, ele começa a gritar, e aí no final ele fala, não, não, pera, eu preciso falar coisa, e, tipo, porra, isso é inferno. Ele do passado xingando ele, ele do futuro xingando ele, ele xingando a boa. Aquela conversa dele com a Jade é só patética. Olha só, a gente tem que registrar em voz pra ser postado no próximo episódio, na edição maravilhosa do Mad, que a gente falou que o Hinks é o Karkat, mas a gente não imaginava que o Karkat fosse tornar esse personagem tão... Eu sempre fui contra isso aí, eu sempre fui contra isso. Ah, cala a boca pra eles intrigueiros, caralho. Não, é porque o Karkat, ele era engraçado e ele era engraçado e estressado no começo. Ele era o Karkatman na parte positiva de ser um Karkatman, mas ele tá péssimo agora, ele é tipo, cara, ele é tipo, ele é um bala sem alça, tá ligado? Quando ele tá se engraçado no ofensivo, é meio que ruim assim, a coisa de conselho amoroso, não sei o que, quando ele começa a ficar, tipo, psicopata, ele... Deve se meter nas coisas. É, o cara é muito, muito neurótico. Sim, cara, na moral, o Karkat, eu acho que, tipo, no começo, eu imaginava ele falando, desculpa o menino Bernardo, essa semana não tem podcast, mas, agora, eu não consigo mais ver ele falando isso, só vejo ele falando, Karkat do passado, Ah, menino Bernardo, não vai ter podcast, e aí Karkat do futuro, menino Bernardo, vai ter podcast sim, e aí fica desbrigando, e aí faz tipo, sei lá, faz um grupo no Telegram, qual é a galera? Só fazendo um grupo no Telegram aqui pra avisar que porra, caguei. É, 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 essa aqui, é 2893, eu fiquei tipo, vários minutos assistindo, vendo isso aí, porque tipo, é um desenho muito simples, e muito caricato, e muito homestuck, mas, é, é muito da hora, velho, é muita, é muita informação, é muito, não é dessa das artes, que tipo, claramente não foi ele que fez, isso foi ele que fez o pente, é, provavelmente, porque tá todo cagado a perna do irmão do Dave aqui, eu tenho vários riscão, sensibilidade estética, nossa, é, mas é muito bom, é estilo, é estilo, o irmão do Dave, ele usa o cal de arma de verdade, sim, usa o cal pra dar comida pro Dave, nossa senhora, é, só pra finalizar aqui, Jack Noir, eles começam a soltar um poder muito fodido, que começou a tacar fogo no planeta do John, porque eles estão lutando no planeta do John, não sei porquê que eles estão lá, mas eles estão lutando no planeta do John, o irmão deles foi se esconder no planeta do John, justo o pior planeta pra se esconder de um cara que tem poder de fogo, mas tudo bem, deveria se esconder da Rose, né, que é só água, aquela porra lá, e, enfim, aí eles, o Jack Noir vai soltar um poder no, no irmão do, 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 do Dave, e no Dave Sprite, e esse poder começa a tacar fogo no óleo, e começa a pegar fogo no, em toda, em todo o planeta do, do John, e o John, quando ele dorme, pra, pra, que dá toda aquela treta que a gente tinha explicado antes, ele cai no oceano de, de óleo, que tá começando a pegar fogo, e fica preso numa ilhinha, e aí depois ele ter conversado com a, com a Vrisca, e a Vrisca ter explicado todo esse, aquele plano que a gente já, já explicou também, de ela transformar ele no cara mais foda, e dela, é, se sentir foda por ter sido a pessoa que, de certa forma, criou o Jack Noir, Bequerel agora, Jack Noir Verde, Jack Noir Verde, Super Saiyajin 7, é, Jack Noir, é o grande padre, é, aí ela, o Weyward Vagabond, tentando ajudar ele, porque, o Weyward Vagabond, quando a Jade, entra no planeta deles, aparece, a última pessoa, que é a última, que a gente não sabe ainda quem é, que é tipo, o último membro, é, da galera lá, porque cada pessoa que veio chegando, começou a aparecer uma pessoa, fora a rainha, que eu não sei porque que a rainha apareceu, a rainha apareceu, quando o Dave, exatamente, botou o ovo, e ela fala com a Rose, né, teoricamente, pela caligrafia, é, mas não, falar só que tipo, é, a rainha tinha uma coisa com a cara do Bequerel, e isso traz uma vizinha que cai em cima do vulcão, ao mesmo tempo que a gente vê a Jade entrando no jogo, quando chega essa nave com a cabeça do Bequerel, o Weyward Vagabond vê a mel, a abóbora, ela lembra do medo dele, volta lá pra dentro da, na vizinha dele, e começa a falar de novo com o John, e aí ele percebe que o John tá precisando de ajuda, e aí, tá pegando fogo em volta do John, ele fala pro John, John, faz o bagulho do, do vento, faz o negócio do vento, faz o ventinho, que de alguma forma, ele sabe que o John tem esse poder, porque ele deve ter visto, antes, né, no passado dele, e aí o John ganha um poder do vento absurdo, que apaga todo o fogo que tá ali em volta dele, fogo que já tá verde nessa hora, né? Sim, porque é quando eu já prototipo pro Bequerel e... E é interessante, né, porque ele consegue apagar esse fogo verde que dizem... Eu tava comentando disso, vocês falaram que o poder é pequeno lá na hora do date, mas... É um ventinho que apaga o scratch. É que comparativamente é muito absurdo, sei lá, o maluco viajar no tempo e fazer mil loops e o ventinho. O que que é scratch pra vocês? Tudo se achando de scratch. O que que é isso? Pra mim... É porque, pra mim, coisas verdes têm uma magnitude de poder e fonte de energia muito absurda. Pelo que eu interpreto, a scratch é, tipo, uma irregularidade que vai acima de tempo e espaço. Eu penso. É, não, pra mim, tipo, scratch é só o pulo que eles dão no... O pulo não, tipo, a coisa que eles dão no final, de que, tipo, reseta o mundo e abre o universo. Mas a energia verde... Não, não. Eu acho que o scratch é a anomalia que fez, tipo... Ao invés de... Não, então, não é a anomalia que fez o universo. É o que fez o Jack Noir sair de um mundo e ir pro outro. Justo. Eu acho que é... É o Rift que... É... Tipo, eles chamam de scratch, mas os... Os trolls tinham chamado de Rift antes, né? Puta que pariu. O Jack Noir pegou ainda o óculos do irmão do Dave, né? Tinha esquecido dessa. Pegou, pegou. É, essa é muito... Essa é muito foda. Esse foi The Boss. Esse foi The Boss. Ele pega troféus, né? O cara pega troféus. Não tem jeito. Eu acho que esse aí merece. ser o Dave que vai matar ele, vai. Porque... Puta que pariu. Imagino que não será nem fudendo. Mas... Mas, tipo, tem uma parte bonitinha do John almoçando, por exemplo. O time é assustado. E o cara almoçando. O Wayward Vagamon dele, ele vê o fogo e fala pra John... John, apaga o fogo gostoso, porque o fogo é verde. É verdade. Se a gente tivesse falado mais... Quando eu falei flash, eu falei do jogo em flash. Mas, na verdade, não tem nada de relevante nele. Não tem. É assim... O jogo em flash tem uma coisa importante, né? Que, tipo... Uma das coisas aconteceu, que foi... A Rose destruiu o computador do Eric. Do Eric. E a Aradia vai explodir eventualmente. E a Aradia vai explodir eventualmente. Então, depois o... É, ele dá uma trollada. Eu tô achando que, tipo, justamente... É só um baiting switch isso aí. Talvez ela não exploda. Será? Não, se eu não trouxe... Não, porque o negócio do Eric não aconteceu. Mas, exatamente. Mas acontece. A Aradia vai falar com a Rose. A Aradia começa a ficar extremamente emocional. A Aradia tá surtada também, né? Tipo, começa... Alguma coisa que a Rose fez, tipo, deixando ela muito puta. E ela não gosta de falar direito. Ela parece que voltou a ser gentil. Sim, exatamente. Mas é que tá. Ela não consegue explicar pra Rose o porquê ela tá surtada. Ela só tá falando, tipo... Ah, não sei o quê. Eu vou reorganizar meu circuito e me explodir, não sei o quê. E aí, tipo... Ah, ela não explodiu. E eu sinto que, tipo, isso é uma coisa... Ok. Ela não é... Era mentira aquilo que... Não, mas lá quando você vira ela, parece ela toda explodida no chão. No jogo. No jogo. E aí, depois, no quadrinho... Sim, ela não explodiu naquele momento. Sim, no futuro pode... Não, tudo que acontece no bagulho é canônico, velho. Não tem... Será que não tem nenhuma mentira ali? Não. Acho que não. Tudo... Vamos ver que é verdade. Ela perdeu todos os robôs menos um mesmo? Só pra confirmar. Pelo que eu entendi, sim. Eu acho que, tipo, se explodir, ela tá morta de verdade. Não, e detalhe... Eu tava vendo aqui de novo a página. Ele não apaga só o fogo em volta dele. Ele apaga o fogo do planeta inteiro. Sim, do planeta inteiro. É um... É... É... Baita ventinha. Baita ventinha. Ventinho. Não, e... Como a gente falou, é o fogo... É o planeta inteiro de fogo verde, né? Tá vendo como esse menino é poderoso? Vocês estão aí, não? Porque o Dave... Blá, 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 blá. O Thalic, no começo desse lado, apareceu lá na roupa dele o ventinho também. É, sim. O símbolo. E é um símbolo inédito, né? Sim. A Brisca, no final, toda orgulhosa, achando que foi ela que causou... Sim, sendo que foi... Não deixa de ser, né? É... É... Então, ela causou o acidente, mas não causou a resolução do acidente, entende? Que é o que ela quer. Na verdade, ela quer a glória da resolução. É no... Não bate o critério de contrafactualidade, mas ainda assim foi ela lá que fez o negócio e tal, botou o cara numa crise. Mas não foi... Não é assim que aconteceu, né? Eu fico muito assim... Eu acho que esse foi realmente o mais legal até agora, né? Acho que progressivamente todos são o mais legal. Não, mas é bom ter a galera de volta, assim. Eu acho que foi o Cosmos que falou que não gostou... Que acabou gostando menos. A Marcel também falou que gostou um pouco menos dos caras lá do... Do Hive Swap. Mas, tipo... É... Agora eu tô achando que... Eu sempre tô achando também que deu o PX. Que tá cada vez melhor pra mim. Sim, sim. A única parte que eu achei paia foi o... Que eu achava... Na minha cabeça era melhor do que o Intermission, tá ligado? Mas... Não, que eu gostei... Acabei gostando bastante o Intermission. É, em retrospecto. Mas é... Mas exatamente. Isso tava a mesma forma na minha cabeça. Hoje eu já tô gostando de novo. Mas daí a hora que eu fui ler de novo, eu falei... Puta, é uma merda, cara. É muito... É muito convoluto, tá ligado? É, não é nem que eu não gostasse, assim, tipo... É porque eu acho que entra num ritmo tão diferente quando eu começo os Trolls, assim. Porque a gente tá num ritmo de história, de coisa acontecendo, coisa nova sendo apresentada o tempo todo. E aí os Trolls, quando eles chegam do nada, é tanto conteúdo novo, mas no sentido de, tipo... Às vezes é tanto tipo nada acontece feijoada, esse negócio de chip, disso, daquilo, que eu fico... Foda que, assim, esse ponto que a gente tá agora, que a gente voltou dos Trolls, teve um timeskip, basicamente, do Dave e da coisa, e da Rose. Porque eles voltam e estão completamente diferentes, falando de coisas, assim, muito doidas. E o pau caindo a folha absurdamente também. De o quê? O pau caindo a folha absurdamente. O pau caindo a folha. Sim. Que expressão. É. Não, e aí, tipo, a porra do Dave vai naquele, sei lá, naquele templo que tem a espada. E aí ele tem que quebrar o pilar pra quem tem a espada, e quebra a espada. E aí o Dave Sprite menciona o Faistro de novo, que ele é o guardião. Tipo, mano, e aí, tipo, volta assim, quando vai pro John, ele vê a cobrinha, tipo, Ei, você tá cobrindo um browser, não sei o quê, e confirma a coisa. E aí a gente só, tipo, não, você tem que apigrediar o seu browser, não sei o quê. É, literalmente fudeu. Então, tipo, é muita, muita, muita coisa. Eu penso que fudeu. Eu acho que teve até umas coisas, tipo, relacionamento entre eles, que a gente meio que não mencionou, porque a gente esqueceu também, mas tinha coisa entre Whisky e Tereza, que acho que aconteceu bastante. Sei lá, tem muita coisa. Tem muita coisa. O ritmo tá muito mais acelerado. E tem muito mais, assim, conteúdo em cada página. E me deixa puto, que às vezes a página, tipo, é o Carcate falando. Eu imagino que isso vai acontecer de novo, tá ligado? Porque o Luigi fala que todo mundo reclama muito do ato 6. É, que coisas não acontecem. Então, eu imagino que vai acontecer mais um break desse e tal. Porque, é tipo, é meio One Piece. É, porque normalmente One Piece, quando tem os momentos muitos parados ou muito fora da curva, o cara tá usando isso, tá ligado? Daí você acha que não. E você fala assim, puta, tá chato. Mas daí lá na frente ele usa. E daí você fala, ah, então foi bem da hora, entendeu? Geralmente eu não gosto muito dessa reclamação, inclusive. Que acontece muito em One Piece. Eu tenho a impressão de que é aquilo que surpreende a gente. Tipo, caralho, nós vamos ver a outra sessão agora. Vai acontecer ainda mais três vezes. Com certeza serão outras sessões. Ai meu Deus do céu. Por baixo, assim. Porém, se tiveram outras sessões, isso pode significar que nossos amigos criarão, né? É, então, mas que tiveram ou que terão, porque não faz diferença nenhuma. Isso que a gente sabe, né? Porque o negócio da avó e tudo mais. É, tem isso. Mas aí, como que interage e por que que, tipo, qual que é a importância? É muito esquisito saber. Não tem como resolver essa história agora, né? A Terra acabou, o mundo dos Trolls acabou. E agora? Tá, beleza. E aí? A questão, eu acho que assim, a gente tá meio que, como a gente falou na vez, que antes de ter o negócio dos Trolls, que a gente sentiu que a gente tava no endgame. E agora a sensação continuou, eles meio que seguraram a tensão de endgame. E, tipo, meio que não tem pra onde correr. E se criar mais coisa, vai me dar aquela sensação meio de lost, assim, sabe? De que nada se resolve. É complicado, assim. Eu tô ficando meio ansioso, assim, com a coisa de texto que aparece, sei lá. É o que eu falei, tipo, eu li esse episódio de hoje e eu já me esqueci de muita coisa dele. É isso aí, todo episódio tá sendo assim comigo. Mas eu acho assim, que tem várias... É mais ou menos a parte dos Trolls lá, que a gente falou. Depois que você absorve tudo, você mastiga tudo e engole a parte inteira, você percebe que o relevante pra história mesmo é uma certa parte. E o resto é mais pra criar a percepção de como são os personagens, entendeu? É. Pra mim, é, tipo, muito da parte interessante, inclusive. É interessante, mas o que eu falo, assim, não é um negócio pra você ficar factual e falar assim, aconteceu isso, isso, isso e aquilo. É só pra você criar um pouco de percepção. No diálogo tal, tal pessoa usa tal palavra. É porque, assim, o problema é que Homestuck meio que dá esse medo em você, de que todo detalhe importa. E acho que é isso que gera a minha ansiedade. É, e provavelmente de fato importa. Exatamente, essa coisa é incrível. Você tenta focar em tudo e aí você se frita com a história. E aí vem o Carcate e fala três páginas de bosta. É. Xinga todo mundo. Xinga todo mundo, inclusive ali mesmo. Não é que... Eu não acho que é ruim. Eu ainda tô gostando bastante de Homestuck. A questão é que esse episódio eu fiquei, assim, muito sobrecarregado. Eu senti que foi muita coisa. Muita, muita coisa. Honk, honk. Eu gostei. Eu gostei pra caralho. Bem impactante, coisas estilosas. Aproveitou bastante. Sim, gostei bem mais. Então, esse capítulo, ele começou e eu fiquei... Ah, não. Lá vem. Meu Deus do céu. Ah, não. Olha só o papo. Humano, chip, meus quadrantes. Eu, ai, Jesus Cristo. E aí, quando chegou a gente e começou a falar as paradas dela, eu falei, ufa. Homestuck voltou a ter os momentos bons que me fazem gostar de Homestuck, sabe? Tipo, eu acho que a gente nunca mais vai ter o que foi do Atom ao 4. Eu acho que o negócio eu já aceitei, assim. Tipo, né? A gente nunca mais vai ter o negócio tão, tipo, fluído e divertido e rápido. De descoberta e tudo mais. Mas você gostou mais, então? Você tá gostando mais do Atom ao 4 do que agora? Não. Eu assim. Não. É porque eu acho que tudo até o Atom ao 4, eu acho que é excelente, assim. Eu acho que é um negócio que, tipo... Se eu tivesse lido até o Atom ao 4, eu já ficaria, tipo, muito afim de vender Homestuck pros outros. Tipo, hein, cara? Lê a Homestuck. Homestuck muito divertido. É aventura, emoção, The Sims, doido, maneiro e divertido pra caralho. Aí, quando eu começo o Atom ao 5, eu não deveria ter recomendado isso. É, tipo... Não porque é ruim, mas porque é pesado. Talvez o investimento não se pague daqui a 400 páginas, a 4 mil páginas, eu não sei. Mas é tão bom o começo e agora tá tão, tipo, entre trancos e barrancos. Entra umas coisas tão... Ai, meu Deus, eu não sei, cara. Mas, assim, não que eu não esteja desgostando. Eu tô gostando. Tem momentos... Tiveram momentos ótimos, mas... Tipo, deixou de ser aquela caminhada, tipo, a gente tava subindo uma montanha, cada vez ficava melhor, pra virar a montanha-russa, tá ligado? Exatamente. Tem hora que tá bom, tem hora que tá ok, tem hora que tá ruim, tem hora que começa esse negócio... Nossa, pra mim nunca ficou ruim também, eu não achei nada. Não, sinceramente, tem alguns momentos de todas as interações do troço que foi um péssimo, mas eu fiquei, ah... Ainda bem que eu não participei semana passada, porque semana passada eu saí e falava, ah, péssimo, péssimo. Semana passada foi... Esse é o problema meu, porque eu não tenho muita paciência pra história que começa a entrar com esse negócio de shipping, não sei o que, tal, tal. E quando começou todo esse negócio de quadrante e shipping e fulano... Eu recomendo você ver o episódio passado, Cosmos, porque, assim, é que a pegada do episódio passado é que é muito mais tranquilo do que esse episódio nessa questão. Porque aqui o que tá acontecendo é que o pessoal tá se batendo de frente nos chips. Então, tipo, tem um desenvolvimento que é quase umas brigas. No passado, eles só estabeleceram e meio que, tipo, deram, assim, o que cada um é e desenvolver o personagem de todo mundo, mas aqui é só porradaria. É, mas eu, sinceramente, eu tô no grupo do PX aí, pra mim tá só melhorando até agora. Essa virada aí de você finalmente saber como o Jack Noir estraga tudo... Sim, é bom. Foi muito instigante. Com certeza. Você falou Jack Noir ou falou Chuck Norris? Jack Noir. Eu tenho certeza que você falou Chuck Norris. Chuck Norris nunca estraga nada, Cosmos, ele só resolve. Diretamente de 2004, Samuel PX. Ai, meu Deus do céu. A lágrima do Chuck Norris cura no câncer, mas ele nunca chora. Esse final também aí do Jack Noir, ele deu uma segunda mastigada no bagulho, entendeu? Ele deu, tipo, assim, uma... Deu pra dar uma digerida geral na história até agora, entendeu? Então, tipo, que nem o Madison falou, foi pesado. Mas agora a gente entende muito mais do global, assim, entendeu? E a gente pode deixar muita coisa pra trás, muita pergunta pra trás e começar a formular novas perguntas, entendeu? Eles pagaram muitas das perguntas que eles queriam lá atrás. O que significa que muitas surgirão, porque a gente não tá nem na metade. Não, já surgiram. Já surgiram, já surgiram. Já surgiram. Episódio passado, episódio retrasado, eu não lembro. Que eu comentei que eu tava gostando muito mais de Robustunk agora, com o esquema dos trolls, do que antes. Só que agora que a galera voltou, eu notei, tipo, faz muita falta. O confete, sabe? As lutinhas, espadinhas, esqueminha e tal. Porque os trolls é muito relacionamento, leitura e blá 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 blá. Tem mais personagens, né? Inevitavelmente. Que isso se encaixa com filmes que o John gosta e filmes que o Karkat gosta. Sim. É a história. É a outra coisa. Agora que juntou os dois, eu acho que tá num balanço legal e tal. Eles têm uma dinâmica muito boa, os dois grupos. Eu tô gostando bastante. Não me incomoda as coisas não acontecerem, entretanto. Agora tá acontecendo coisa pra caralho, né? Óbvio. Eles ficarem numa parada a mais explorando e conversando e descobrindo. Eu acho de boas. Eu curto. Nossa, será que ele vai mostrar tudo que aconteceu com os trolls? Pelo amor de Deus, não, né? Não, não, não. Acho que não. Não, acho que não. Eu acho que agora vai seguir em frente aí até a história da Jade e vai fechar o arco. E daí depois, quem sabe, se introduzam novos conceitos e crie mais uma parte dessas um pouco mais. Nossa. Eu espero que introduza a Jade e traga as coisas novas. Porque eu não aguento mais essa menina não estando na história. É, faz falta. Será que a gente vai ser cortado pra ver do nada o jogo dos pais? Não. Seria massa. Seria massa. Seria bom. Mas eu acho que vai acontecer. Eu espero que aconteça essa parada do sol aí e que resolva alguma coisa antes. Não sei. Isso vai acontecer ainda. A gente não termina a metade, né? Então... É, mas você tá pressupondo que o fim vai ser disso aí. Eu acho que vai ser outra coisa completamente aleatória. É, isso é verdade. Fato. Tchau. Semana que vem, a gente vai estar lendo aí, da página 2985 a 3255. Vocês podem ler e vir acompanhar com a gente aqui na próxima episódio, tá bom? Muito obrigado aí pela presença de todos. Um abraço pra vocês. Continuem no Homestuck com a gente. Vou continuar, Rinks. Abraço. Tchau. É nóis. Memórias de Tabeira. Tchau.